Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 38, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, Constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Não constituem deveres do condenado, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, Constituem deveres do condenado. Inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Constituem deveres do condenado. Conservação dos objetos de uso pessoal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, Constituem deveres do condenado. Inciso 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 40, Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram, 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Obrigada, bons estudos e até mais!